Todos nós já sentimos medo de algo novo, alguma mudança em nossas vidas. Isso é algo absolutamente normal. Mudanças acontecem em nossas vidas a todo momento. O mundo está sempre mudando, mas mesmo assim ainda sentimos medo. Por que temos medo do novo? O medo é uma emoção desagradável, porém necessária. Ele nos alerta para a presença de perigo. É um sinal que o organismo dá para que consigamos fugir ou lutar contra esse perigo. A resposta emocional ao medo depende de pessoa para pessoa. Alguns se sentem bem com a adrenalina produzida diante de situações perigosas. Outros evitam esses sentimentos a qualquer custo. As mudanças assustam, pois dentro da zona de conforto sabemos o que dá certo e o que não dá. Quando pensamos em cometer erros ou falhar, consideramos apenas a consequência final. Mas nunca pensamos em aprender com essas experiências. Afinal, toda experiência é válida e importante na construção dos nossos valores e personalidade. É só depois de tentar que o conhecemos verdadeiramente qual o melhor caminho para nós. O que teria sido de Thomas Edison e da humanidade se o famoso inventor tivesse desistido na primeira tentativa de criar a lâmpada? Talvez o mundo permanecesse na escuridão por muito mais tempo ou outra pessoa teria tido a brilhante ideia. Mas foi Edison quem deu o primeiro passo, mesmo após muitos e muitos experimentos fracassados. Pensando nisso, separamos algumas dicas para ajudar você a lidar com mudanças na sua vida. Mas antes de prosseguir, quero pedir que você se inscreva em nosso canal e ative o sininho. Sempre temos ótimos conteúdos por aqui. Você não vai se arrepender. Dica 1. Entenda que mudanças são normais. O primeiro passo para aceitar as mudanças é entender que a vida não é sempre estável e que mudar seja o que for ou quando for, é inevitável, portanto é algo normal. Elas apenas nos mostram que temos sempre que nos adaptar e evoluir. Ajustar esse pensamento é essencial para que a ansiedade e a preocupação não tomem conta de você. Se questione sobre os benefícios que essa mudança te dará. Você pode se tornar uma pessoa mais forte, mais sábia e experiente, pois aprenderá coisas novas e com isso você será uma pessoa muito melhor do que antes em várias áreas da sua vida. É como sempre dizem, mar calmo não faz bons marinheiros. Dica 2. Identifique seus medos. A primeira coisa a ser reconhecida é que você tem medo da maneira de como as emoções, comportamentos, hábitos e a vida em geral, influenciam seus pensamentos. Em seguida, faça uma lista com as coisas que mais o preocupam ou provocam ansiedade e acabam gerando medo, para que você possa ver como seus medos o estão influenciando. Não deixe temores não identificados guardados internamente. Analise-os em detalhe para que você possa enfrentá-los e identificar sua origem. É você que controla seus medos, e não eles que controlam você. Preocupar-se por algo ruim que você não sabe se vai acontecer significa que você deseja que aconteça algo. Você deve usar o medo de forma inversa, e desta forma, conseguir o resultado desejado. Ao invés de permitir que o temor o domine, você deve encontrar pequenas maneiras para dar um passo à frente e dominá-lo antes. Dica número 3. Esqueça o que não pode controlar. Devemos distinguir cuidadosamente o que é, nosso encargo, ou seja, algo sob nosso próprio poder, e o que não é. Só controlamos nossas próprias ações se temos que aceitar o resultado. Teremos satisfação e confiança de saber que estamos fazendo o melhor, e tentando tudo que estiver ao nosso alcance para atingir nosso objetivo. Então, podemos aceitar o resultado porque fizemos nosso melhor. Se o resultado não é satisfatório, devemos aceitá-lo facilmente e dizer, Bem, eu fiz o meu melhor. Se é seu encargo, então faça algo sobre isso, se não, aceite como está. As coisas que dependem de você, ou seja, seus pensamentos e ações, são as coisas mais importantes. Então, a lição-chave para tirar aqui é concentrar nossa atenção, e esforços onde temos mais poder e esquecer o que não podemos controlar. Dica número 4. Foque no agora. Muitas pessoas temem as coisas novas por pensar demais em experiências passadas que foram negativas. Tolstói, famoso escritor russo, apresentou em um de seus contos, intitulado As Três Perguntas, um pensamento que pode ser resumido através da seguinte frase, Não existe um momento mais importante do que o agora, porque é o único momento em que temos poder. Ter foco no presente é importante exatamente porque é no presente que temos como agir e transformar as coisas. Portanto, se você é assim, foque no presente. Dica 5. Confie em si mesmo. De vez em quando, acreditar em si mesmo pode ser difícil, principalmente quando desenvolvemos sentimentos negativos. Como achar que não temos nada para oferecer ao mundo, ou que não somos merecedores das coisas que temos ou queremos. No entanto, isso não é verdade. Se você estiver com dificuldade para enxergar todas as qualidades incríveis que tem, e todas as coisas boas que pode oferecer ao mundo, para torná-lo um lugar melhor. Algumas atitudes simples poderão ajudá-lo a acreditar em si mesmo. Para recuperar a autoconfiança, você pode fazer um balanço de todos os objetivos que já alcançou, e definir novas metas para o futuro, fazer novos amigos, participar de conversas construtivas, obter novas perspectivas sobre a vida, buscar oportunidades de colocar seus talentos em prática, e cuidar muito bem de si mesmo. Dica 6. Alivie a tensão. Cultive hobbies ou arrume um tempo para realizar atividades que façam sentido a você e o deixem mais feliz. Descubra o que te faz bem, e use como uma válvula de escape nos momentos em que precisa espairecer. Pode ser a prática de algum exercício físico, ouvir música, escrever poemas, regar as plantas etc. Sabemos que mudanças podem aumentar os níveis de estresse, então encontrar prazer em alguma atividade que não esteja relacionada diretamente à sua rotina, pode fazer muito bem para aliviar a tensão. Conclusão. Para vencer o medo das mudanças é essencial saber que isso é algo normal. O mundo todo está em constante mudança. É importante ter em mente que as mudanças não vêm para desmotivar você, e sim para tornar você uma pessoa melhor e mais experiente. Elas são muito boas para quem sabe aproveitar. É claro que nunca seremos 100% confiantes, e nem precisamos. Ter um pouco de medo e de ansiedade faz parte. Isso nos auxilia muito a mantermos os pés no chão, a nos prepararmos melhor para algumas situações. Então é isso pessoal. Espero que tenha gostado do vídeo, e que essas dicas possam te ajudar de alguma forma. Não se esqueça de deixar seu like. Deixe seu comentário abaixo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e paramente-se de confiança. Obrigado por assistir e até mais. Obrigado. 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 Obrigado.